4 a seguida pra vocês, ó, 4 a seguida Vou até mandar pra um amigo aqui também, que ele não vai acreditar 4 a seguida, hein? Isso que é time, hein? Isso é doido, boto O time tá de trozado Ô, Pato Alvário, eu ia parar de jogar, cara, mas não vou parar não A 4ª partida aí, ó, 4ª seguida Caraca, 4ª seguida é muito, velho, isso é louco Ó, o cara tem que ser muito bom, cara Ô, ele não morreu, viu? Ficou 2 aí Ó, eu não matei só um dessa vez, viu? Tá ótimo, cara, oxe Saiu do padrão aí, tá bom? Não, matei o último, filho, o negócio é matar o último Isso aí Não, tu matou 10 agora, pô, tu vai, tu matou 7, 7, 7 Tu matou mais que ele aí, né? É, matou mais que eu, pô Caralho, eu tenho muito mais Tá bom pra vocês aí, ó Tá bom pra vocês aí, ó